A número regimental declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 20ª Legislatura. A presidência solicita os deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo os trabalhos. O serviço da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no Diário do Legislativo, 1º de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1633 de 2023, em que solicita que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para elaboração da resolução para orientação dos servidores da unidade de saúde, com vista à adoção de tratamento adequado e humanizado no atendimento de pessoas obesas. Em sua resposta, a Secretaria de Saúde informou que a pasta é realizações de educação permanente para os servidores da saúde, acerca do tratamento adequado e humanização, e que deve ser dispensado no atendimento a essas pessoas obesas. O ofício da Associação Brasileira de Normas Técnicas, publicado no Diário do Legislativo, em 20 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1640 de 2023, em que solicita que seja encaminhada a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, pedido de providência para a realização de estudos, com o intuito de rever os padrões de carteiras escolares de transporte público e aéreo, transporte público aéreo terrestre, de casas de espetáculos e equipamentos congêneres, considerando a dificuldade das pessoas obesas. Em sua resposta, a ABNT informou que a norma que trata dos aspectos de acessibilidade da ABNT de número NBR 9050, na seção 4.7 citada, a norma são estabelecidas as condições para assento destinado às pessoas obesas, informou ainda que o aspecto relacionado à disponibilidade de assentos adaptados e outras ações de inclusividade não são objetos da norma técnica, ABNT, na sua aplicação, aspecto de regulamentação ou outros instrumentos legais. O ofício da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no Diário Oficial, no 1º de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1642 de 2023, em que solicita que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para aprovação de cursos de formação continuada para servidores das unidades de saúde, com vista à adoção de tratamento adequado e humanizado no atendimento às pessoas obesas. Em sua resposta, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a pasta já realiza ações de educação e tratamento adequado e humanizado dispensados ao atendimento às pessoas obesas. O ofício da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário Oficial, no dia 22 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1651 de 2023, que solicita que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça, Segurança Pública e Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que sejam destinados recursos emergenciais para a contratação de equipe multidisciplinar em saúde e atendimento psicossocial, convid-se a atender às unidades prisionais Ari Osvaldo Campos Pires e José Edson Cavalieri, localizados em juiz de fora, de modo a garantir a dignidade das pessoas privadas de liberdade desse estabelecimento penal. Em resposta, a Secretaria de Estado de Governo informou que, em virtude do disposto na Lei 24.303 de 2003, o órgão mais indicado para responder o pleito é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Matéria recebida e designada a designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 401 de 2023 e avoca para si a relatoria da matéria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei... Projeto de lei de número 3.449 de 2022, segundo turno, dispõe sobre a vedação de emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no Estado. Autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatora, deputada Andréa de Jesus. Em condições de relatora, passo à leitura do parecer. Parecer de segundo turno do projeto de lei de número 3.449 de 2022, Comissão de Direitos Humanos, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto dispõe sobre a vedação ao emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no Estado, tendo sido distribuído nas comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Assuntos Municipais e Regionalização, para o seu parecer. O projeto veda a utilização de chamada arquitetura hostil, definida na proposição original, como técnicas que tenham como objetivo o resultado de afastamento das pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população, ou qualquer intervenção ou estratégia que utilize materiais, estrutura, equipamento, ou técnica de construção ou disposições de objetos com o objetivo de afastar ou restringir em todo ou em parte o uso e a circulação de pessoas. Na justificativa, a autora sustenta que esse tipo de arquitetura tem sido cada vez mais empregada nas cidades brasileiras, esclarece que a proposição foi motivada pelo trabalho do padre Júlio Lancelotti, juntas aos necessitados no enfrentamento à política de exclusão das pessoas em situação de rua. A atuação extra contribui para a difusão e o conceito de aporofobia. Esse aqui. Tendo em vista o aduzido, somos, pela aprovação do projeto de lei de número 3.449 de 2022, no segundo turno, na forma de ser o substitutivo número 1 a seguir apresentado. O substitutivo número 1 altera a lei 20.846, de 6 de agosto de 2003, que institui a política estadual para a população em situação de rua para vedar o emprego de técnicas construtivas hostis nos espaços públicos livres, que vise a restringir o direito da circulação e permanência das pessoas. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Sobre a mesa, a proposta de emenda número 1, já lida em reunião anterior. Em discussão, parecer. E a emenda. A presidência, na condição de relatura da matéria, se manifesta contrariamente à proposta de emenda. Encerre a discussão. Em votação, parecer. Salve a proposta de emenda. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Em votação, a proposta de emenda. Em votação, a proposta de emenda. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Rejeitada. Eu voto contra a emenda, presidente. Contra a emenda. Contra. Rejeitada a emenda. Está aprovado o parecer na forma original. Sem emendas. A presidência, na condição... Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Faça a presidência o deputado Betão para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Perfeitamente. Requerimento da comissão da deputada Andréa Jesus, que seja realizada a audiência pública para debater a reportagem. Eu vou ler todos os documentos, se as deputadas não se importam. Fazer a leitura em bloco. De acordo. Para depois poder votar todos juntos. Então, da deputada Andréa Jesus, seja realizada a audiência pública para debater a importância da educação e da cultura em direitos humanos para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo em Minas Gerais. Das deputadas Andréa Jesus, deputada Bela Gonçalves. Requerimento que seja formulada manifestação de protesto contra Andréa Valadão pelas reiteradas condutas de incitação ao ódio contra as pessoas LGBTQIAPN+, e por suas repetidas declarações de caráter LGBTfóbico, inclusive durante cultos da Igreja Lagoinha Global, da qual é pastor-presidente. E requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação a Andréa Valadão. Da deputada Andréa Jesus, requerimento comissão número 3.7323. A deputada que subscreve requer a vossa excelência pedido de informações consubstanciadas na lista de endereços e telefones de todos os centros de referência de assistência social CRAS do Estado. Por oportuno, informe que este requerimento está decorrendo a primeira reunião conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizada em 22 de junho, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da CEDES no período de 1º de janeiro, 31 de maio de 2023. Requerimento da deputada Andréa Jesus, número 3.104, barra 2023, seja encaminhada, titulada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da CEDES, pedido de informações sobre as ações e projetos que têm sido executados para a população quilombola nos últimos quatro anos, no âmbito da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Por oportuno, informe que este requerimento está decorrendo a primeira reunião conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizada em 22 de junho, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da CEDES no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Requerimento da comissão número 3.105, barra 2023, a deputada Andréa Jesus, seja encaminhada, titulada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de informação sobre o programa Minas do Sol, consubstanciado nos dados de atendimento realizados nos últimos quatro anos. Por oportuno, informe que este requerimento está decorrendo a primeira reunião em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizada em 22 de junho, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da CEDES no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Requerimento da comissão número 3.106, a deputada Andréa Jesus, seja encaminhada, titular da CEDES, pedido de informações consubstanciadas no diagnóstico dos povos e comunidades tradicionais com detalhamento das ações previstas para situações de violações de direitos. Requerimento da comissão número 3.107, da deputada Andréa Jesus, seja encaminhado a CEDES e pedido de informações consubstanciadas nas ações executadas em execução no âmbito da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial nos últimos quatro anos. Requerimento da comissão número 3.100, barra 2023, seja encaminhada a chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de informações sobre o número de delegacias de polícia no Estado, com servidores capacitados para acolher e investigar os casos de injura racial, intolerância religiosa, xenofobia e LGBTfobia, apontando também a existência e o número de delegacias especializadas para apuração dos crimes super citados, inclusive com a indicação dos municípios que a cediam, considerando a vigência de normas específicas para a proteção do público em questão. A exemplo da Lei Federal, número 14.532, de 2023. Requerimento em comissão 3.101, barra 2023, deputado Andréa de Jesus, seja encaminhado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre as medidas adotadas para recompor e mitigar os prejuízos decorrentes da designação de 626 policiais penais e agentes de segurança socioeducativos para atuação na cidade administrativa do Governo do Estado. E eu sou algo expulso, considerando a atual realidade marcada por déficit desses servidores na instituição e o impacto negativo de suas ausências nas unidades finalísticas do sistema prisional e socioeducativo. Requerimento nº 3.072, barra 2023, seja encaminhado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para disponibilizar no site do órgão do Portal da Transparência do Estado, com acesso facilitado e compreensível às informações sobre os programas e projetos vinculados à política de prevenção social à criminalidade, bem como sobre os sistemas prisional e socioeducativo, a exemplo dos investimentos realizados e dos resultados alcançados, de forma a garantir a transparência das informações e permitir o controle social dos atos da administração pública. Lido todos os requerimentos. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam os requerimentos lidos permaneçam como se encontram. Aprovado, devolvo a presidência à deputada Andréa Jesus. Obrigada, deputado Betão. Sobre a mesa, requerimentos coletivos. Deputada Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, Betão, Celinho Estrossel, Cuxanda Silveira, Dr. Jean, Lelec Pimentel, Leninha, Lohana, Lucas, Lasmama, Caeva Aristo, deputado Marquinho, professor Cleito e Ulisses Gomes. Que seja formulada manifestação de apoio ao Ministério Público Federal por apurar prática de homofobia praticada pelo líder religioso da Igreja Batista, André Machado Valadão, durante transmissão de um culto da sua igreja. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao procurador-chefe do Ministério Público Federal de Minas Gerais, na Avenida Brasil, na Savassi. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Relatório de visita, aprovado. Sobre a mesa... Ah, achei que você ia fazer. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por essa comissão, no dia 26 de maio de 2023, na colônia penal Professor Jaci de Assis, na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, ambas no município de Uberlândia. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Relatório de visita... Relatório de visita da comissão, requerimento de número 1302 de 2023, de autoria da deputada Andréa Jesus, a Comissão de Direitos Humanos visitou, no dia 26 de maio de 2023, o presídio de Uberlândia I, atual denominação de colônia penal Professor Jaci Assis, e a penitenciária de Uberlândia I, Professor João Pimenta da Veiga, com a finalidade de verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos nas unidades prisionais localizadas no município de Uberlândia. O relato será apresentado com detalhamento para cada uma das duas unidades prisionais visitadas, separadamente, conforme segue. E ambas foram permitidas a entrada de equipamentos fotográficos e de filmagens da equipe técnica da Assembleia Legislativa, contudo tendo sido vedado o registro de imagens que permitissem a identificação dos indivíduos privados de liberdade ou que os expusessem. O secretário Rogério Grechel, presente, poderou as dificuldades hoje existentes, que vêm de décadas, em especial pela superlotação, o juiz Júlio César Lazari, não, o diretor-geral Júlio César Lazari e o diretor adjunto Eduardo e o diretor de segurança Meneghete e esteve presente também o vereador de Uberlândia. questionando sobre o relatório apresentado do Comitê Nacional de Combate à Tortura, que orientou a visita. Conclusão, a Comissão de Direitos Humanos cumpriu o objetivo da visita, verificou em loco as condições carcerárias, apurou possíveis violações de direitos humanos no presídio de Uberlândia I, atual colônia professor Jacir Assis, na penitenciária de Uberlândia, professor João Pimenta da Veiga, ambas localizadas no município de Uberlândia, em que, pese a presidência da Comissão de Direitos Humanos e relatora da visita, reconheceu ter havido melhoras após audiência pública realizada na quarta reunião extraordinária da comissão, no dia 18 de abril de 2023, verificou-se em ambas as unidades prisionais visitadas, identificado, desrespeito aos direitos dos indivíduos privados de liberdade, previsto na Lei Federal 7.210, de 1984, que instituiu a Lei de Execução Penal, e, em particular, nos artigos 40 e 43, bem como a inobservância dos fundamentos da dignidade da pessoa humana, da garantia da não submissão à tortura e ao tratamento desumano e degradante, previsto nos respectivos incisos 3º do artigo 1º e no incisos 3º do artigo 5º da Constituição Federal, sinalizando graves violações de direitos humanos. Em um brevíssimo resumo, esses indicativos são condições insalubres, desde superlotação até a qualidade e quantidade de alimento, de água fornecida pelos detentos, passando pela situação física e estrutural das celas, mofadas, úmidas, sem iluminação adequada, insuficiência de agasalho e cobertor, impossibilidade de manutenção de condições mínimas de higiene pessoal e íntima, maus tratos decorrente do abuso de poder por parte de certos policiais penais, inclusive agressões físicas, verbais e morais, irregularidades em prisões, muitas das quais já com direito de progressão de regime ou de soltura, insuficiência de assistência à saúde, jurídica, educacional e social, escassez de oportunidade e atribuição de trabalho, privação do contato com o mundo exterior, desrespeito aos direitos relacionados às visitas, tanto íntima quanto, no geral, inclusive, devido à necessidade de credenciamento presencial nos núcleos de assistência às famílias e o tratamento dispensado aos visitantes. Ao final, a deputada Andréa Jesus informou a ver muitos aspectos dignos de atenção com vista a buscar soluções e promover mudanças inafastáveis, razão pela qual os seguintes caminhamentos recorreram da visita. Envia do relatório e pedido de providência a SEJUSP, busca de solução pela superlotação no presídio, alternativas resolutivas para problemas relacionados a fornecimento de água, melhoria nas condições físicas e estruturais da cela, revisão e os devidos ajustes nos contratos de fornecimento de alimento, realização do estudo com vista à implementação da cozinha, ambas cozinhas dentro do sistema prisional, mudança de resolução que obriga o cadastramento das visitas, envios de kit e complementação presencial por meio dos NAFs, retorno e permissão para quais procedimentos podem ser feitos online, aumento da quantidade de item e alimentício admitidos nos kits de complementação, e a campanha de divulgação sobre a possibilidade e a organização da sociedade civil de terceiros devidamente cadastrados encaminharem tais kits para os privados de liberdade, adequação no fornecimento, distribuição de lençol, agasalho, cobertor e índices de higiene pessoal, ampliação da assistência à saúde, número de profissionais e atendimentos disponibilizados e de medicamentos, elaboração de resolução dispondo a possibilidade de destinação de recurso financeiro oriundo de emenda parlamentar dos vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia para as duas unidades, encaminhamentos dos indivíduos privados de liberdade com transtorno mental em ambas as unidades para o hospital de custódia, instalação de espaço igual existente na ala LGBTQI-APN+, da penitenciária José São Joaquim de Bicas e professor Jason Soares Albergaria para a penitenciária de Uberlândia, João Pimenta da Veiga. Permissão da entrada de aparelhos de televisão levados pelos familiares e visitantes para os privados de liberdade, oferta de transporte gratuito na área urbana de Uberlândia para os privados de liberdade que forem soltos, ajuste no procedimento relativo ao uso de instalação sanitária e o horário do banho de sol durante as visitas em ambas as unidades, melhoria nas condições de visita e em especial cobertura parcial do pátio de modo a permitir o abrigo do sol e da chuva, recomposição do efetivo lotado nas duas unidades prisionais e apuração de denúncias sobre a atuação do GI no presídio de Uberlândia 1 e sobre a retaliação e perseguição a familiares e visitantes dos detentos das unidades extremamente por parte de policiais penais. Envio desse relatório e dos pedidos de providência ao DPMG, ao Tribunal de Justiça, envio do relatório e de pedido de providência ao Ministério Público de Minas Gerais, envio do relatório para conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, à Secretaria Nacional de Políticas Penais, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, à coordenação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse é o relatório. A presidência nos termos do parágrafo do artigo 297b no regimento interno considera o relator aprovado e solicita sua publicação. Pergunta aos deputados se tem alguma matéria a mais para ser discutida. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.